What's up? Como é que tá funcionando? O que mudou? Alguns macetes Vou evitar aí fazer alguns bugs, tá galera? Vou iniciar aqui no servidor OP Servidor número 2 Toda vez eu inicio do servidor número 1 Então vamos ver se tem alguma diferença aqui, beleza galera? Você tá chegando aqui no canal através deste vídeo Este é o primeiro desta série do zero Então já se inscreva Marca as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, hein? Vamos clicar aqui agora em jogar E nesta opção de restaurar o meu progresso no jogo Eu vou colocar em cancelar, tá galera? Beleza, eu coloquei em cancelar Agora vai aparecer a opção aqui da gente escolher, né? O personagem eu vou deixar ele assim mesmo É só o cabelo aqui eu vou deixar assim, eu acho Vamos ver Caraquinha, o estilo meu emo normal dele, né galera? Então vamos deixar assim, tá? Vamos deixar assim, a barba vamos... Não tem tanta importância, né? Mas vamos fazer a modificação Deixar sem, beleza? E a cor do cabelo deixa preta mesmo, tá galera? Deixar preto assim o player Vamos ver aqui qual que vai ser o nome que eu vou colocar Vou colocar Dark Vamos colocar Dark Vou colocar Dark Dark tá bom Dark tá bom assim, deixa Dark Beleza? Confirmar aí Beleza, agora vamos confirmar O nosso player aí Pra gente começar aí esta jornada Incrível, tá galera? Vamos embora E chegamos aí na base inicial Nossa galera Mano, deixa eu já mudar esses gráficos aqui Provavelmente tá no Ultra Vou deixar na qualidade baixa Mano, muito legal, tá galera? Muito legal mesmo Vamos clicar aqui Tá aparecendo a próxima temporada Da oitava Tem alguma coisa aqui nas mensagens? Ah, o guia do sobrevivente Beleza, galera? Já tem coisas aqui Pra gente poder tá fazendo E eu vou focar aqui Neste guia do sobrevivente Beleza? Vamos já clicar aqui Pra ver as missões Que a gente tem que fazer Ó, pra... Mano Se você tá começando do zero Não... Você tem que fazer essas missões aqui Do guia Elas tem 29 dias Pra você tá conseguindo completar Tem a versão normal aqui Que você já consegue Que é a base Que tem a premium Que você consegue comprar Deixa eu ver aqui Eu não vou comprar esta premium Tem a de 15 reais Versão completa E tem a versão com mais 20 níveis Beleza? É muito interessante Se você for iniciar do zero E tá pretendendo aí Gastar com o jogo Pra poder tá evoluindo Comprando este aqui De 14,99 Ou se você quiser Já evoluir muito aí Você comprar a versão completa ali Que já tá com 60% De desconto aí Tudo bem? Então já vamos pegar aqui Essas primeiras recompensas Que vem aqui Muito interessante Você já tem que clicar aqui Nesta primeira opção Antes de qualquer coisa E neste caderninho aqui Vai aparecer as missões Para você fazer Tá vendo? Clicando aqui no... Ó, lista de tarefas Visite a mata de pinheiros E construa duas paredes De level 1 É... Duas paredes Mate 20 zumbis Em qualquer local Com pinheiros De pinheiros, né? Então a gente vai fazer Essas missões aqui Vou focar aqui Mostrar pra vocês Como que faz Todas essas missões aqui Iniciais Tudo bem? É... Vou pegar esse daqui, ó Porque a gente consegue ver Essas missões aí Pacote de presentes Vamos abrir Beleza? Já fundamental ali Esse daqui eu vou deixar Pra quando a gente for Invadir o bunker Beleza? Então vamos fazer aqui As primeiras missões Iniciais aqui, tá? Que é Spolios escondidos Vai aparecer aqui Pra gente poder Estar pegando, ó Os primeiros kits Vou pegar isso Isso Estamos sem mochila Tá, galera? É... Ter uma arma na mão É muito mais seguro Beleza? Vamos fazer a primeira Eliminação aqui E aqui já vai ter Outras dicas Que eu vou dar pra vocês Beleza? Ó lá Encontre comida Já fizemos aí A primeira eliminação É extremamente importante Você pegar Esses primeiros itens aí Ó, pegar a comida Tá pedindo pra gente Fazer picareta É bom a gente já pegar Esses itens que tem por aqui Beleza? Porque de início, galera Vai ser muito importante aí Pra nossa evolução no jogo, hein? Vou fazer já a eliminação aqui E galera Comentem aí o que vocês Estão achando Desta Desta Primeiro vídeo aí Da série Mano Eu tô muito animado Pra trazer esse vídeo Para vocês aqui Tudo bem? Eu já tava pretendendo Fazer uma nova série Do zero aí Beleza? E eu aproveitei a oportunidade Que eu consegui Entrar na conta Consegui resolver O problema Trazer aí Para vocês Tá, galera? Então se você Apoia essa Essa ideia aqui De A gente precisa Eliminar aqui De ali De conteúdo Do last day Do zero Eu vou fazer Vídeos longos Beleza? Vou fazer bastante Bastante missões Aqui Beleza? Então vou deixar Esses aqui Por enquanto Vamos fazer Essas missões Do zumbis E já Vamos lá Cumprir Algumas Algumas tarefas Tá, galera? Então já Guardar Alguns itens Aqui Que a gente Vai precisar De uma mochila Mas eu Não vou O cachorro Começou a latir Aqui Mas eu Vou Eu vou Lá na floresta Lá Que tá pedindo Já na missão Porque o boot Ele Ele Dropa uma mochila Né? Vamos ligar Aqui o rádio Ah, gente Tem que colocar Essas coisas Aqui, né? Já tem um baú Aqui pra gente Guardar esses itens Beleza Sucesso Já deixa por aí E o kit médio Beleza Deixa essas coisas Aqui por enquanto Vamos lá Dar uma visitada Na floresta Tem uma seta Aqui indicando Que a gente Precisa sair Beleza Sucesso Vamos sair Aqui do mapa Então Beleza Já tá pedindo Aqui pra gente Explorar o local E aqui é o mapa Global Beleza, galera? Ó, tem essas bases Aqui Que elas são fixas Durante, eu acho Que 30 dias Aí, beleza? A gente vai fazer A invasão Aqui dessas bases Também Olha, mano Muito legal Não tem a delegacia Liberada A gente vai liberar A delegacia Pinheiros Então tem muita Coisa aqui, mano Muito legal mesmo Vamos explorar Aqui o local Acho que já tem É, não A gente não tem nível Pra requer Nível 10 Pra fazer a coleta Automática Já vamos lá Explorar esse local Aqui Muito bom Aí, ó, galera Já começamos Com 25 moedas E esses 200 De energia Ajuda muito Vamos lá Fazer Nossa primeira Farmada Ó, chegamos Aqui é o seguinte Eu tô com o kit médico Aqui Deixa eu já colocar ele Deixa eu dar Ó, aí pra você ver As missões aqui Só clicar em usar Beleza? Ó, visite a mata De pinheiros Já concluímos uma Beleza? Mate 20 zumbis Em qualquer área De pinheiros Então a gente precisa Matar 20 zumbis Aqui Opa, já apareceu O Tira Aqui É o Tira É isso mesmo Já era Eliminado Sucesso, tá galera Que nem eu falei Pra vocês Ó, de início Já veio uma mochila Aqui A gente não precisa Craftar Já veio mais uma arma E também Uma roda ali Pra gente poder Tá colocando Na motocicleta Tá galera Então muito bom Que nisso Vamos dar uma pequena Farmada aqui Matar esses zumbis Que tem por aqui Beleza? Eu não vou fazer Ó, já tem um cachorro Ali também Que veio pra gente Ó, sucesso Já temos o primeiro dog Nenhum zumbi Veio a gente Ah, viu sim Que droga Mas tudo bem Vamos fazer a eliminação dele E pegar todos os itens Tá galera? No começo É extremamente importante Que a gente faça isso Tá? E é o seguinte Eu não vou acelerar o vídeo Ó, já subimos de nível Não vou acelerar o vídeo Nem nada, tá? Pra gente poder Desfrutar aí De todos os momentos Que tem esse jogo Um lobo cinzento A gente vai precisar Desses itens aqui Pra fazer comida E tudo mais De início, tá galera? Eu vou evoluir a parede lá Mostrando tudo pra vocês Aí caramba Como ele viu a gente? Não tem problema Vamos fazer a eliminação Eles tiram muito de energia Tira bastante É hora de voltar Para casa com os spoilers Beleza Bom, mas vamos fazer A eliminação aqui Que eles dropam Uns itens interessantes A gente vai precisar Voltar agora Tá galera? Só que antes disso Opa, volta aqui Deixa eu pegar algum baú É, vamos voltar com itens Aí pra base Sai daqui Caramba Ele ficou na frente mesmo Mas tudo bem Não tem problema Já vamos pegar Esses itens aqui Fazer a exploração Aqui desse local Desse baú Já subimos de nível Já subimos de nível Já vamos ver os itens Que a gente conseguiu Nesse nível Deixa eu pegar Essas coisas Aqui primeiro Deixa eu ver Não dá pra gente Colocar mais Mais coisas Aqui no inventário Né galera? Caramba Mas que sensacional Por enquanto Vai precisar de sucata E tudo mais Então isso vai ter que Ficar por aí Não, isso aqui Eu posso deixar Pra trás A gente vai precisar Desses itens aqui Pra tá fazendo O rádio E tudo mais As outras coisas Beleza Ó lá Já tem um armamento Caramba E agora? É, vamos ter que voltar Pra base Tá galera? Vamos ter que voltar Pra base Ah, tem ataduras Aqui repetidas Deixa eu ver o nível O que a gente conseguiu Ó, mãos ligeiras Você arromba fechaduras Mano, eu vou nessa daqui Eu vou nessa Caramba Mas essa daqui Também é interessante Mas essa daqui É muito bom Vamos colocar E já liberamos Novos projetos Aí Depois a gente vai Pra lá Então Já liberou Mais um espaço Aqui que vai ser O necessário Não vou pegar Aquele taco De golfer Não Beleza Vamos voltar Lá pra base Então Vamos sair aqui Ó, leve os espólios Para a sua base Então vamos levar Os espólios Pra lá É o seguinte A gente precisa matar Os zumbis Aqui nessas Nessas cidondezas Aqui de floresta Tá galera? A gente concluir A missão lá É extremamente importante Que a gente faça isso Que a gente vai fazer Tá? Vamos entrar aqui Na tela inicial Pra ver o que nos aguarda Voltamos aqui Pra base Vamos ver aqui Não apareceu Nada de diferente Beleza? A gente vai precisar Guardar os espólios Eu vou sair lá No mapa global De novo Beleza? Ó, já juntei Tudo que tem aqui A gente vai precisar Dessas coisas Deixa eu ver Como é que faz Pra gente craftar Mais um baú aqui Sendo que essas coisas Aqui Eu vou colocar Aqui na caminhonete Beleza Já tá tudo Aqui na caminhonete Bem, isso daqui Não tem necessidade De ficar junto Comigo, né? É um item Aqui da moto E eu aconselho Tá galera? Vocês usarem Este cômodo Aqui pra você Fazer o seu Cofre Beleza? A gente vai precisar Fazer duas paredes De madeira Eu guardei as madeiras Aqui Pera aí Caramba Eu coloquei pra cá A gente vai precisar Construir duas paredes De madeira Eu vou sair no mapa global Lá pra ver se vai aparecer Alguma coisa Tem o evento Do avião, né? Que ele aparece Sempre Mano, eu vou colocar Essa daqui Já tem uma porta Então eu vou colocar Ah, é duas paredes Que pede, né? Pra gente colocar Vamos colocar duas paredes Beleza Concluímos Era isso mesmo Beleza? Deixa eu já clicar aqui Pra gente poder tá vendo Esta missão Vou usar Ó, então mate 20 zumbis Em qualquer área De pinheiros Eu vou fazer o seguinte Tá, galera? É Ó, bloqueado Ali, mais 30 pontos Ah, esse daqui É por conta Do Do premium, né? E a história ali Ó, por Carlos Hood Se for parar Se for parar Em uma situação Como a minha Ficar preso sozinho Em um mundo destruído E tomado pelo caos Leia o meu diário Com alguns Com alguma sorte Ele vai ajudar Você a sobreviver Comece destruindo uma casa Ou sem teto É, construindo uma casa Ou sem teto Não vive muito por aqui Tá, galera? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá eliminar Esses zumbis Mas nesta parte Eu vou fazer o corte Beleza? Fazer a eliminação Dos zumbis A não ser se aparecer Alguma novidade Lá no mapa Aí eu mostro pra vocês Deixa eu já ver Se tem alguma coisa Que eu vou precisar Vou comer isso daqui Tomar uma água E vou sair lá no mapa Beleza, galera? Voltamos aqui Tá, galera? Eu já completei aqui As missões Deixa eu mostrar Para vocês aqui Tudo bem? Vamos receber esses itens Beleza? As nossas recompensas aí É muito importante Você tá completando Essas aqui Porque elas liberam Ó, tem 24 horas Pra poder tá liberando aí Mais missões Pra gente poder tá fazendo Beleza, galera? Ó, tá bloqueada aí Então é muito importante Você tá fazendo aí Pra não perder nenhum Ó os prêmios Aí a gente vai conseguir Montar a moto Mano, se eu pegar Essa versão completa aqui A gente ia conseguir Terminar muito rápido aí Mas a intenção Dessa série aqui É mostrar pra vocês Todos os macetes E como que funciona Já apareceu já aqui Ó, zumbis atacaram A minha casa Preciso de ajuda Então a gente vai precisar Ir lá ajudar ele Tá, galera? Vamos lá Ó, já apareceu O evento aqui Tudo bem, ó Os zumbis atacaram Apareceu também Caixa de ajuda E o avião caído Beleza? A gente vai fazer Esses eventos aí Também no próximo vídeo Porém, vamos já logo Fazer essa casa do Jack Aqui Vamos lá Pra poder fazer Esse evento aqui É, destruir a casa dele A gente vai lá Pra poder tá ajudando Beleza, galera? É muito importante Fazer todos Esses eventos aí Vamos lá Ah, galera E o rádio ali, ó Use um rádio Para descobrir os códigos Da casa mata Entrar em contato Com o vendedor E os invasores Procure por contatos Úteis Na frequência correta Tá, galera? É muito importante Essa é a dica também Ó, chegamos aqui Na casa dele Antes de a gente Chegar próximo ali Deixa eu já ver Os níveis aqui A espreita Será que ele vai vir É, ele viu Não tem problema Ah, ele já foi ali Em cima dos zumbis, mano Ai, caramba Gastei a... Ele matou tudo, mano Tá bom, tá bom O que a gente precisa... Ah, eu já fiz esse evento Vai ter bastante zumbis aqui, mano A gente vai ter que Eliminar eles todos Só de que tá com um facão ali, mano Então, mano A arma dele tá melhor que a minha Tem mais uma coisa Que eu queria te falar, né É... Me dê cobertura Enquanto eu arrumo as paredes É isso aí Então vamos lá Ah, agora que começa a vir A parte mais difícil aí, né, galera? Aqui é tipo um tutorial Pra mostrar que você precisa É... Tá evoluindo o nível da sua casa, né? Que você precisa fazer Paredes de pedra Para eles não derrubarem aí As suas paredes, beleza? Então... Opa, ele me deixou pra fora Mas não tem problema Vamos aqui É pra isso que serve Aqui este... Este evento, tá, galera? Vamos lá Já era Cadê o outro? O outro ficou lá do outro lado Ainda é zumbi lento Não que esteja reclamando disso É muito bom Nossa, tem um bem ali, mano Já próximo Então, beleza Já era Eliminado Acabou Vamos ver aqui agora Ah, tem mais aqui A gente vai precisar fazer Essa eliminação aqui Rapidamente Toma, só uma O bom é que eles não estão Vindo em cima da gente Pô, caramba A casa não é minha, mano Tô pensando que dá pra eu Entrar ali na porta Beleza Agora só falta esse daqui Já era Beleza Consertou Obrigado Agora vamos conversar Tá, cara Vamos lá então, né? Fazer o que? Acho que é isso Muito bom Muito bom Beleza, então Fechou Espera Estou ouvindo alguma coisa São eles de novo Nossa, o tanto de zumbi Tá, galera Devia ter construído as paredes de pedra Deu pra mim Fui Então é isso, tá, galera Vamos sair daqui Antes que esses zumbis Ataquem a gente Não tem mais nada pra gente Poder tá fazendo aqui Beleza? Ah, tem um baú ali Pra gente poder tá pegando Os itens ali no baú Olha que eu precisava Ter matado ele Então esse é um pequeno tutorial aí Pra mostrar que precisa É... Tá construindo paredes de pedra Senão os zumbis Eles vêm e pegam tudo Então já conseguimos aí Uns itens interessantes Beleza? Foram só esses aí Não consegue quebrar as bancadas Nem nada Então conseguimos aí Finalizamos Beleza? Essa... Essa primeira minissérie aí Tudo bem? Do Last Day do Zero Não trouxe comida aqui Tem aqui Finalizamos Espero que vocês tenham gostado Deixe seu comentário aí Sobre o que vocês acharam Acharam do vídeo Eu vou gravar aqui O próximo vídeo Dos novos eventos aí E vou trazer pra vocês No canal, tá? Sempre nesse mesmo contexto Aqui nesse mesmo conteúdo Dessa mesma forma Tá, galera? Então eu agradeço Por você ter assistido até aqui Se inscreva Marca as notificações Um grande abraço E fui! Até o próximo!